Hoje, pouca coisa mudou no escritório de Gugu. A família manteve tudo exatamente como ele deixou na última vez em que esteve aqui. A sala de televisão, também o escritório do Gugu, era a parte preferida dele na casa, onde também ele colocou os troféus que recebeu ao longo da carreira e também aqui embaixo, diversas fotos em família. E aqui no canto, no escritório dele, fica a Lili. Aqui a Lili. Essa calopsita. Olha, Lili. Ela tem mais ou menos 15 anos de idade, segundo a família. Era o xodó do Gugu. Continua no mesmo lugar, no cantinho dela, que o Gugu tanto gostava. Outro dia eu peguei no sono, deitada no sofá. Quando eu acordei, ela estava deitada, porque ela vive solta, né? Ela vive solta. Ela estava deitada em cima do eu, dormindo também. Eu levei um susto. O carinho por Lili era tanto, que Gugu guardava em seu celular vários vídeos com a calopsita. Ela dividia a atenção do apresentador com outros moradores. Olha a dolinha aqui, ó. Ah, a dolinha. Uma casa que preserva a essência do dono em cada detalhe. Calculadora, caneta, computador, tudo no mesmo lugar. A família fez questão de preservar a memória dele. Ninguém nunca tinha vindo aqui, nessa sala, depois da morte do Gugu. É tanta recordação, tanta memória, memória viva dele, saber que ele trabalhava aqui, cuidava dos negócios, desenvolvia ideias. É emocionante estar nesse lugar. Contar a história do Gugu no ambiente dele, na casa dele. Tudo tão preservado, tudo intacto, um ano depois. Contar a sua早ula, tudo tien da vida. E aí E aí